E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tete Tech, aqui é Rodrigo Vaz falando. Desculpem a voz aí, tô meio gripado, resfriado, tá uma virose braba aqui no Rio de Janeiro, muita gente tá muito ruim, mas vamos lá, vamos tentar. Bom, como vocês já puderam ver no título do vídeo, né, vou realizar aqui pra vocês que são meus assinantes, meus seguidores, meus amigos, o sorteio desse Quem Me Pede e Pegar. Tá aqui galera, com o touchpad, esse modelo, Ipega, é o modelo 9069, tá? Deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês, ó, PG9069. Esse controle aqui, ele serve pra você conectar no seu smartphone, pra você jogar no seu smartphone, como você consegue também conectar ele, ó, com o seu notebook, com o seu PC, com o seu tablet, ou até com a sua televisão. Ele tem, eu vou abrir pra mostrar pra vocês aqui, tá? Ele tem esse touchpad, que é esse screw aqui no meio, ó, aqui, ó, ele tá mostrando aqui, ó. Isso aqui, ele é sensível ao toque, como se fosse um mousepad, como se fosse um mouse realmente, né? Quando você conecta ele no Bluetooth, no seu aparelho, e você movimenta o seu dedo aqui, a setinha movimenta na tela do smartphone. É muito bacana. Deixa eu abrir pra vocês aqui, e vou mostrar pra vocês. Mas assim, o mais importante até do que mostrar, é dizer o que que você vai precisar fazer pra concorrer ao sorteio grátis desse Gamepad, tá? Basta você estar inscrito no canal, ok? Se inscreve no canal Authentic Tech. E curta este vídeo. Bota o like ali no vídeo, e só isso. E se inscreve no canal, e acabou. Eu vou realizar o sorteio, e você vai estar concorrendo, desde que esteja inscrito. E tenha deixado o seu like aqui, tá? Esse sorteio, eu vou realizar pra vocês, dia 30 de janeiro de 2018, ok? Então hoje é dia 20 de dezembro de 2017. Vocês vão ter aí um pouco mais de um mês, pra assistir o vídeo, inscrever no canal, e curtir, deixar o like aqui no vídeo, tá? Então, dia 30 de janeiro, 8 horas da noite, às 20 horas da noite, horário de Brasília, horário de Brasília, eu vou realizar o sorteio, tá? Aqui tem o cabo carregador dele, aqui tem esse gancho, que é pra você prender o seu smartphone, e aqui está o controle. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse gancho, você coloca ele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que é. Você encaixa ele aqui, ó. Pronto, encaixou. E aí você coloca o seu smartphone aqui, tá? Conecta ele, e joga. Ele tem uma pegada muito boa, É um joystick muito bom, muito confortável. A bateria dele é muito boa também, dura bastante. E ele é bem, bem bonito, tá? Então, galera, é isso. Eu vou guardar aqui de volta. Vou botar ele na caixinha. E aí vocês já sabem, mais uma vez, pra poder concorrer ao sorteio, dia 30 de janeiro de 2018, às 20 horas da noite, às 8 horas da noite, basta você estar inscrito no canal e ter curtido este vídeo. Coloca o joinha aí embaixo, tá bom? É isso, galera. Então, isso aqui é o mínimo que eu posso fazer pra vocês que são meus assinantes, que estão me ajudando. Já passei dos 5.700 inscritos, 5.800 inscritos. Você ganhando, eu vou enviar pra você a custo zero esse gamepad, tá? Você não vai ter custo algum, não precisa pagar nada. Então, eu vou realizar o sorteio, vou fazer contato com o vencedor e vou enviar de graça pra você, tá bom? É isso, galera. Espero que tenham gostado. Não é muito, mas é um excelente aparelho, é um excelente joystick pra galera que curte jogos aí. É bem satisfatório, tá bom? Muito obrigado, galera. Pela força e pela ajuda de sempre. Tamo junto, tá? Fiquem com Deus e muito obrigado. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau.